Fala pessoal, tudo bem? Não paramos em minutos, aqui é o Alan, aconteceu alguma coisa aqui que eu não sei, gente, olha Uma batida, olha só isso Alguma coisa aconteceu aqui na 5 de maio, a situação é séria, hein? Vamos ver o que aconteceu Vou tentar passar por ali Vagadinho, vem comigo Eita Jesus amado Vamos jogos Alguma coisa séria, hein?